Olá pessoal do canal Bravos Notícias, estamos de volta trazendo mais informações. Bom pessoal, não trouxe a matéria, matéria mais cedo saiu a informação que a Lava Jato abriu mão, pelo menos temporariamente, do fundo que seria de 2 bilhões e alguma coisa que ela utilizaria nas investigações como recurso, por conta da pressão aí do STF e tal e outros. Bom, o que acontece é que Renan Calheiros também entrou na dança e fez um pedido aí ao TCU para que o TCU punisse a Lava Jato. Gente, agora é o fim da picada, um criminoso pedir para que o órgão que investiga seja punido. Aí eu vou dizer uma coisa, gente, aí eu digo que a justiça ficou de perna para o ar. Compartilha, se inscreve, aperte o sininho das notificações, comenta os nossos vídeos, ajuda aí, vamos à matéria. Renan pede punição do TCU a acordo para a fundação de 2,5 bi da Lava Jato, 12 de março de 2019. Vamos lá. O senador Renan Calheiros, MDB de Alagoas, pediu que o TCU, Tribunal de Contas da União, puna os agentes que tomaram parte no lastimável acordo entre a Petrobras, a Força-Tarefa da Lava Jato e o Ministério Público e autoridades dos Estados Unidos para criar uma fundação privada que receberia 2,5 bilhões de reais. A denúncia foi entregue nesta terça-feira, 12, ao órgão no mesmo dia em que os procuradores anunciaram a suspensão da criação da instituição particular. Bom, no documento o Renan não explicou exatamente quem deveria ser punido. Deve responsabilizar todo mundo que participou dessa pantomima, respondeu o senador em mensagem ao UOL na tarde dessa terça-feira. Ele é uma boa pessoa, né gente, para dizer que... Falar em pantomima, né? Já basta pantomima que ele fez no dia 1º lá e no dia 2º no Senado. Deixa eu pular isso aqui, pulo isso aqui, que tem mais aqui ainda. Os procuradores responderam a acusação do parlamentar com a mesma nota distribuída horas antes sobre a suspensão da criação da fundação. Diante do debate social existente sobre o destino dos recursos, a Força-Tarefa está em diálogo com outros órgãos na busca de soluções ou alternativas que, eventualmente, se mostrem favoráveis para assegurar que os valores sejam usufruídos pela sociedade brasileira, afirmou o grupo. E é de interesse da sociedade brasileira que a Lava Jato usufrui desse dinheiro para ampliar as suas investigações. A reportagem não obteve esclarecimento da Petrobras até o momento. Esta notícia será atualizada se a estatal prestar informações. Bom, continuando... Segundo o Renan, que trava embates com o Ministério Público por causa de inquéritos abertos contra ele, não basta suspender a criação da fundação. Ô bichinho honesto, é preciso anular o acordo e destinar todo... Agora, preste atenção nisso. É destinar todo o dinheiro aos cofres públicos. Gente, Você sabe por que que Renanzinho quer que esse dinheiro vá para os cofres públicos? Porque, indo para os cofres públicos, há a possibilidade dele poder, de alguma maneira, arrumar um jeito de, ó, passar a mão no tequinho desse dinheiro. Bicho é malandro! A multa de natureza criminal deve ser destinada à União Federal, a fim de ser gerida segundo as normativas do Orçamento Federal e fiscalizada por este Tribunal de Contas da União, afirma o senador no documento entregue aos ministros do TCU. O malandro, ele. Ela afirma que é o Ministério Público quem vai administrar metade dos 2,5 bilhões de reais ao fim das contas. Metade desses recursos será gerida pelo próprio MPF e MP do Estado do Paraná, além de outras pessoas por eles discricionadamente escolhidas. Reclamou o Renan. É porque o dinheiro não vai para a mão do Renan, gente. Se esse dinheiro fosse para a mão do Renan, ele não reclamava, não. Os promotores e procuradores teriam direito a participar da fundação. A fiscalização do fundo patrimonial será feita exatamente por seus próprios dirigentes, aponta o senador. Ele está com medo, gente. Ele está com dois problemas. Primeiro, que não vai poder botar a mão nessa grana toda. Ele está doidinho para fazer isso. Segundo, que vai ampliar a Lava Jato. Isso vai tornar a vida dele mais difícil, porque ele tem uma penca de processo nas costas. Responde um monte de processo, uns 13, 14, parece uma coisa assim, sei lá, nem me lembro direito mais. E aí ele está com medo de ampliar esse braço da Lava Jato. E ele ser pego, não tem para onde correr. Dinheiro está parado na Justiça. Os 2,5 bilhões de reais estão parados numa conta da Justiça Brasileira, mas rendendo juros. A assessoria do Ministério Público Federal no Paraná lembrou que a Força-Tarefa da Lava Jato busca diálogo para que os recursos sejam usados da melhor maneira possível. A Força-Tarefa informa que vem mantendo tratativas com a Advocacia Geral da União e a Petrobras e optou por propor ao juízo que homologou o acordo a sustenção dos procedimentos para a Constituição da Fundação que daria uma destinação de interesse público para os recursos depositados em conta judicial. Afirmou nota da Procuradoria reiterada hoje, a UOL, após a denúncia feita por Renan. Também serão consultados a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União. Os procuradores destacaram que estão trazendo mais dinheiro para o Brasil do que normalmente ocorre. E é importante, gente, nós observarmos este ponto aqui, porque geralmente em outras épocas sem a Lava Jato se sumia muito dinheiro do Brasil, dos cofres públicos, e pouco se recuperava, quase nada. Presta atenção nisso. Nesses casos, né? Vamos lá. Em média, apenas 3% dos recursos nesse tipo de acordo retornam para o país de origem. Olha só, apenas 3% retorna ao país de origem. Bom, no caso da Lava Jato, graças aos esforços da Força-Tarefa... Perdão, li errado aqui. Cadê? Aqui. Bom, nesse caso, graças aos esforços da Força-Tarefa da Lava Jato, as autoridades norte-americanas concordaram que até 80% da multa fossem pagos no Brasil em razão de acordos feitos com autoridades brasileiras e desde que os valores não fossem revertidos em favor da própria estatal. É importante, gente, olha, de 3%, a Lava Jato vai conseguir recuperar 80%. Aí eu pergunto para vocês, é para a gente limitar a Lava Jato? É para a gente impor questionamentos para a Lava Jato? É para a gente desmantelar a Lava Jato? Cara, até agora eu não vi no Brasil um órgão trabalhar tão bem como a Lava Jato tem trabalhado. Contra a corrupção. Eu não vi nenhum órgão no Brasil recuperar tanto dinheiro e olha que não recuperou muito ainda, viu? Mas comparado com outras, vamos dizer assim, outras investigações, a Lava Jato tem dado de, a palavra vai ficar até redundante, tem dado de lavada, gente. E aí então, aí você tem o STF, você tem agora um criminoso chamado Renan Calheiros, todos querendo barrar o trabalho da Lava Jato. E aí eu não entendo, porque assim, é a sociedade dizendo, deixa a Lava Jato usufruir. Mas eles lá dizendo, não, não pode, não pode, não pode. Eu queria entender por que é que a gente eleve senadores. Se não é para representar o povo, então para que é? Porque o povo quer que a Lava Jato usufrua desse dinheiro. O povo quer que a Lava Jato tenha condições de ampliar, né, o seu mecanismo de investigação. E esse dinheiro ia ajudar? É muito. E aí eu me pergunto, qual a preocupação de Renan Calheiros agora em querer punir, né, os procuradores da Lava Jato? O único camarada que eu vejo aqui que merece punição, se chama Renan Calheiros. Já tem um monte de processo nas costas. Se esses caras da procuradora, os procuradores, tem que ser punidos, e olha que nem se abriu o inquérito contra eles ainda, então o Renan, que já tem o inquérito, já tem processo, já devia ser preso. Se a gente for olhar essa lógica, ela devia ser presa. Porque o cara ainda tem a cara lavada de fazer um pedido desse contra a Operação Lava Jato, é dizer que é contra o povo mesmo. Canal Brasil Notícias, trazendo a informação até você.